Olá pessoal do meu canal, eu sou o Guilherme, eu tô com um vídeo extra e também rápido né, porque eu tô com esse vídeo aqui né, pra eu pedir pra vocês, mandar perguntas nesse vídeo, que não importa o meu vídeo, talvez no próximo vídeo eu vou ir respondendo vocês né, a cada vídeo que eu postar essa série, vocês vão mandar uma pergunta que eu vou respondendo né, e assim vai. Então, foi isso o vídeo pessoal, rápido, muito rápido mesmo gente, muito rápido, é só pra falar isso mesmo, se inscrever no meu canal né, que agora tá 64, não, 64 né, então só se inscrever, que esse aqui é bem fácil, se inscrever né, e dá like em todos os vídeos que eu posto né, e exclusivo nesse. E é isso aí pessoal, uma das perguntas, uma das perguntas que eu vou responder vocês né, e só pra vocês né, então foi esse vídeo pessoal, é nóis, falou.